Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer. Amor bandido, a moça em juízo me fez sofrer, brincou comigo. Choro, tudo que tiver que chorar, choro, mas esse dia vai passar. Choro, mesmo não sabendo quem está com o outro. Eu vou te amar. Choro, mesmo não sabendo quem está com o outro. Choro, mesmo não sabendo quem está com o outro. Eu não consigo te esquecer, está vazio sem você Quanto mais eu sinto falta, me dá cala Joga a mãozinha pra ser maior Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Eu vou te animar Respeito, os imperadores passarem Nossa senhora! Chama aqui! Do corpo perdido Sozinho Sozinho Eu só queria poder lhe dizer o quanto eu te amo Eu amo Eu amo Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Eu vou te amar Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Coração de diamante, tão difícil amolecer Foi embora só pra me fazer sofrer Amor bandido, tramo sem juízo, me fez sofrer Brincou comigo, amor bandido, tramo sem juízo, me fez sofrer Brincou comigo Depois que ela se foi, eu nunca mais senti ninguém Eu entreguei meu coração, com os braços de outro alguém Ela jogou fora, tudo que eu sempre quis Nosso amor não era tão lindo, mas ela não foi feliz Coração de diamante, tão difícil amolecer Foi embora só pra me fazer sofrer Amor bandido, tramo sem juízo, me fez sofrer Brincou comigo Amor bandido, tramo sem juízo, me fez sofrer Brincou comigo Brincou comigo Assassino Que coisa gostosa Vambora Vambora Ela é meu amor Eu vou ficar com ela, seja onde for Estou apaixonado Seu beijo me enlouquece Quero seu amor Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Seu beijo me enlouquece Ela é meu amor Ela é meu amor Estou apaixonado Seu beijo me enlouquece Quero seu amor Ela é meu amor Eu vou ficar com ela, seja onde for Estou apaixonado Seu beijo me enlouquece Quero seu amor Eu só vi de longe, mas logo descobri que se chama Solange Me deixou assim, desfiado no seu beijo faz parte de mim Só vi de longe, mas logo descobri que se chama Solange Me deixou assim, desfiado no seu beijo faz parte de mim Ela é meu amor, eu vou ficar com ela seja onde for Louco apaixonado, seu beijo me enlouquece quero seu amor Ela é meu amor, eu vou ficar com ela seja onde for Louco apaixonado, seu beijo me enlouquece quero seu amor Ela é meu amor, eu vou ficar com ela seja onde for Louco apaixonado, seu beijo me enlouquece quero seu amor Louco apaixonado, seu beijo me enlouquece para seu amor Tenta mais rei Louco apaixonado, sua beijo me enlouquece chocado Essa é boa, essa é boa Eita nós, que gostosa a galera dançando Só tem mulher gostosa, yeah Sobria tanto por causa dessa mulher Acredite se quiser, abriu meu coração Mas a danada só pensava, era empada Era cachaça, cantoava e uma pinga com limão Pensei comigo, não foi uma, duas vezes Vou largar, você me beija, tomei a decisão O amor dela é um copo de cachaça Daqueles que arregaçam, meu pobre coração Ai, ai, coração tava dodói Ai, ai, agora isso acertinho Ai, ai, meti o pé na bunda dela Agora quem chora é ela, chora de amor por mim Ai, ai, coração tava dodói Ai, ai, agora isso acertinho Ai, ai, meti o pé na bunda dela Agora quem chora é ela, chora de amor por mim Sobria tanto por causa dessa mulher Acredite se quiser, abriu meu coração Mas a danada só pensava, era empada Era cachaça, cantoava e uma pinga com limão Pensei comigo, não foi uma, duas vezes Vou largar, você me beija, tomei a decisão O amor dela é um copo de cachaça Daqueles que arregaçam, meu pobre coração Ai, ai, coração tava dodói Ai, ai, agora isso acertinho Ai, ai, meti o pé na bunda dela Agora quem chora é ela, chora de amor por mim Ai, ai, coração tava dodói Ai, ai, agora isso acertinho Ai, ai, meti o pé na bunda dela Agora quem chora é ela, chora de amor por mim Ai, ai, coração tava dodói Ai, ai, agora isso acertinho Ai, ai, meti o pé na bunda dela Agora quem chora é ela, chora de amor por fim Ai, ai, coração tá mal, não dói Ai, ai, agora está certinho Ai, ai, meti o pé na bunda dela Agora quem chora é ela, chora de amor por fim Eita nó, chora uma barra Ó, facinho Ei, 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 ei Vai beber o coraçãozinho, ó Ô, traicionado Você é um vício que eu não quero mais largar Musa da noite, véu do luar Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Apenas um beijo Despertou meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou o vento, o serpente Envenenou o nosso olhar Você é um vício que eu não quero mais largar E eternamente quero te namorar Namorar O santa noite, véu do luar Apenas um vício que eu não quero mais largar Apenas um vício que eu não quero mais largar Apenas um vício que eu não quero mais largar Despertou meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou o vento, o serpente Envenenou o nosso olhar Você é um vício que eu não quero mais largar Você é um vício que eu não quero mais largar E eternamente quero te namorar Musa da noite, véu do luar Musa da noite, véu do luar Musa da noite, véu do luar Eu vou contar pra você Olha o que me aconteceu Uma festa de arromba na casa do amigo meu Tomava todas pra lá Tomava todas pra cá Já pra lá de Baguidar Olha o que me aconteceu Uma morena sarada Com os peitão de silicone Em minha mão segurou O quarto já me levou Como dizia meu amor Se o conselho que eu dou Passa ela na bigonha Passa ela na bigonha Se é gostosa assim Se está se abrindo pra mim Eu vou passar na bigonha Passa ela na bigonha Passa ela na bigonha Se é gostosa assim Se está se abrindo pra mim Eu vou passar na bigonha Eu vou contar pra você Olha o que me aconteceu Uma festa de arromba na casa do amigo meu Tomava todas pra lá Tomava todas pra cá Já pra lá de Baguidar Olha o que me aconteceu Uma loirinha sarada Com os peitão de silicone Em minha mão segurou O quarto já me levou Como dizia meu amor Se o conselho que eu dou Passa ela na bigonha Passa ela na bigonha Se é gostosa assim Se está se abrindo pra mim Eu vou passar na bigonha Passa ela na bigonha Passa ela na bigonha Se é gostosa assim Se está se abrindo pra mim Eu vou passar na bigonha Passa ela na bigonha Passa ela na bigonha Se é gostosa assim Se é gostosa assim Se está se abrindo pra mim Eu vou passar na bigonha Eu vou passar na bigonha Que que é isso véi Simbora então opa Eu gosto de mulher demais Eu gosto de mulher demais Quando eu namoro uma Quando acaba eu quero mais Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro uma, quando acaba eu quero mais Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro uma, quando acaba eu quero mais Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro uma, quando acaba eu quero mais O trem gostoso é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer O trem gostoso é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro, quando acaba eu não quero mais Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro, quando acaba eu não quero mais Elas são todas lindas, e feitas pra amar E sem a tal mulher, eu não posso mais ficar Elas são todas lindas, e feitas pra amar E sem a tal mulher, eu não posso mais ficar Melhor que uma só duas, melhor que duas, só três Vai ver se tome cuidado, é uma só de cada vez Melhor que uma só duas, melhor que duas, só três Vai ver se tome cuidado, Rony, é uma só de cada vez Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro, quando acaba eu não quero mais Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais Quando eu namoro, quando acaba eu não quero mais É pra apoiar, é pra cá Desce, vai, vai Chama que é sucesso, vai Mas fácil Cadê a galera cantando aí? Desce, eu quero ver a moçada apaixonada cantando Lá vai minha saudade, beber os tanones Já vê se é vontade de te ver Só me tiro, só fez a minha cabeça E já tô vendo a surra de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Tá comandegendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me evitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou do seu amor Oh, Rony Marcos, me ajude, por favor Oh, perfeito, sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando Pedindo nessa boca que é só sua Igual você não abre nem na terra nem na lua Vou nem chegar pra cá Pra ajudar o coitado Até de coração já se malacabar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou do seu amor O Rony Marcos, me ajude, por favor Fala que ainda sou do seu amor Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira, moçada Nesse bandão eu danço a noite inteira Famosos no Facebook e no balanço com o Amaro Nós andar é de fusquinha, de bolinha e com o padrão Quando chego no bandão não tem hora pra acabar Chamo o louco a mulherada E nós como é fandangar Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Famosos no Facebook e no balanço com o Amaro Nós andar é de fusquinha, de bolinha e com o padrão Quando chego no bandão não tem hora pra acabar Chamo o louco a mulherada Cê sabe que nós vamos dançar Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Toca a vaneira, moçada Toca a vaneira Nesse bandão eu danço a noite inteira Torca a vaneira Oh, paixão Nossa, assim, olha Sim, vai, sim Olha, olha Nossa, aí, meu padrão Tem vergonha, por si Essa é mais uma, nossa aí Pô, que fusquinha, menino Mas eu saí pra dar um rolezinho no meu carro bonitinho Eu vou sair nessa cidade Enchi o tanque e botei os 20 conto Dinheiro acabou, mas que barbaridade 2.0 é um carro bebedor A gasolina acabou, então eu fiquei a pé Projeto agora é pegar o meu busquinha Bota até de gasolina e ir pra onde Deus quiser Vamos andar de fusca, moçada Vamos andar de fusca Vamos andar de fusca O jeito que tem agora é dar um rolezinho de fusca Vamos andar de fusca, moçada Vamos andar de fusca Vamos andar de fusca O jeito que tem agora é dar um rolezinho de fusca Tchau, mané, tchau! Vamos, paciência! Impressão legal, né, bó? Vamos! Mas eu saí pra dar um rolezinho no meu carro bonitinho Eu vou sair nessa cidade Enchi o tanque e botei os 20 conto Dinheiro acabou, mas que barbaridade 2.0 é um carro bebedor A gasolina acabou, então eu fiquei a pé O jeito agora é pegar o meu busquinha Bota até de gasolina e ir pra onde Deus quiser Vamos andar de fusca, moçada Vamos andar de fusca Vamos andar de fusca O jeito que tem agora é dar um rolezinho de fusca Vamos andar de fusca Vamos andar de fusca, moçada Vamos andar de fusca Vamos andar de fusca O jeito que tem agora é dar um rolezinho de fusca Vamos andar de busca, moçada, vamos andar de busca Vamos andar de busca, o jeito que tem agora é dar um rolezinho de busca O que é isso? Nossa senhora! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trair? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trair? Por que você me trair? O sartã! A senhora! E aí a senhora! A senhora! A senhora! A senhora! A senhora aqui! E o balancinho, moçada, vamos andar de busca, vai! Vai! Pois a linda, famosa Samara Deixe bater na sua cara Te chama de otária E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Vai! Pois a linda, famosa Samara Deixe bater na sua cara E te chama de otária E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa Gatinha manhosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Vai! Vai! Ô Samara, ô Samara, ô Samara E agora vai assim Por que você me trai? Vai! Por que você me trai? Vai! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Coisa linda, famosa Samara Deixe bater na sua cara E te chama de chikungunya E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixe bater na sua cara E te chama de chikungunya E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Olha a coisinha gostosa Coisinha dengosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Olha que um beijo atente Olha de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara O Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara Quem gostou e dá um gritinho Olha o sucesso Essa tá estourada, hein Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apagam a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Olha o paixãozinho Sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Começo a sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Saiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Não era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas na madrugada Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar É, bebe e vem me procurar Tá viu, nego Manda a localização aí, menino Arrocha aí Manda a localização aí Tô sofrendo apaixonado aqui Um rádio só tem sofrência Sem você tô na carência Só mandar que eu vou aí Manda a localização aí Tô sofrendo apaixonado aqui Um rádio só tem sofrência Sem você tô na carência Só mandar que eu vou aí Tô bebendo a noite inteira Hoje já é sexta-feira Não consegui te esquecer Acabei com minha vida Com cerveja e com tequila Tô vivendo por viver Tô bebendo a noite inteira Hoje já é sexta-feira Não consegui te esquecer Acabei com minha vida Com cerveja e com tequila Tô vivendo por viver Manda a localização aí Tô sofrendo apaixonado aqui Um rádio só tem sofrência Um rádio só tem sofrência Um rádio só tem sofrência Tô bebendo a noite inteira Hoje já é sexta-feira Não consegui te esquecer Acabei com minha vida Com cerveja e com tequila Tô vivendo por viver Tô bebendo a noite inteira Hoje já é sexta-feira Não consegui te esquecer Acabei com minha vida Acabei com minha vida Com cerveja e com tequila Tô vivendo por viver Manda a localização aí Tô sofrendo apaixonado aqui Um rádio só tem sofrência Sem você tô na carência Só mandar que eu vou aí Manda a localização aí Tô sofrendo apaixonado aqui No rádio só tem sofrência Sem você tô na carência Só mandar que eu vou aí Ó só assim, ó Mão, ô, ô, ô Essas horas é apaixonado Rony, olha aí, Rony, ó Olha aí, ó Olha aqui, né, ó A localização, bebê Ó, legal Ó só assim, ó Fez sucesso, sim Música apaixonada, sim, menino Isso é Rony, Marcos, Salve e Vasco Ó, paixão Vamos falar de amor E agora você cansa de nós, vai Desejo de mais Eu te amo de verdade Só você me faz Sentir o gosto do prazer Seu sorriso me atrai A sua boca, que vontade Suspiro de amor Suspiro de amor Sentindo calor E vontade Vem, vem matar Esse desejo louco de te amar Vem, quero estar Te esperando Vem, vem matar Esse desejo louco de te amar Vem, vem, quer estar Te esperando Desejo de mais Eu te amo de verdade Só você me faz Sentir o gosto do prazer Seu sorriso me atrai A sua boca, que vontade Suspiro de amor Sentindo calor Que vontade Vem, vem matar Esse desejo louco de te amar Vem, vem, quer estar Te esperando Vem, vem matar Esse desejo louco de te amar Vem, quero estar Te esperando Vem, vem matar Esse desejo louco de te amar Vem, vem matar Vem, vem matar Vem, vem matar Esse desejo louco de te amar Vem, quero estar Te esperando 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 Tem só um filé Tem só um filé Minha caminhonete tá lotada de mulher Tá todo mundo olhando Caminhonete tá lotada Eu tô solteiro no meio da mulherada Tem só um filé Tem só um filé Minha caminhonete tá lotada de mulher Tá todo mundo olhando Caminhonete tá lotada Eu tô solteiro no meio da mulherada Chegando carnaval Todo ano é só zoeira Muita cachaça e mulherada de primeira Turbinei a caminhonete Lotei ela de mulher Tico Rony, Marco Só tem gata e filé Chegando carnaval Todo ano é só zoeira Muita cachaça e mulherada de primeira Turbinei a caminhonete Lotei ela de mulher Tico Rony, Marco Só tem gata e filé Tem só um filé Tem só um filé Minha caminhonete tá lotada de mulher Tá todo mundo olhando Caminhonete tá lotada Eu tô solteiro no meio da mulherada Tem só um filé Tem só um filé Minha caminhonete tá lotada de mulher Tá todo mundo olhando Caminhonete tá lotada Eu tô solteiro no meio da mulherada Chegando carnaval todo ano é só zoeira Muita cachaça e mulherada de primeira Durbinei a caminhonete, louquei ela de mulher De corrona e marco só tem gata e filé Chegando carnaval todo ano é só zoeira Muita cachaça e mulherada de primeira Durbinei até mil metros, louquei ela de mulher De corrona e marco só tem gata e filé Tem só um filé, tem só um filé Minha caminhonete tá lotada de mulher Tá todo mundo olhando, caminhonete tá lotada Tentro solteiro no meio da mulherada Tem só um filé, tem só um filé Minha caminhonete tá lotada de mulher Tá todo mundo olhando, caminhonete tá lotada Eu tô solteiro no meio da mulherada Ai, bebê, nossa senhora Esse é o cara, hein? Rolinho Vai no meio Também O nome tem a Lish Rolinho, Rolinho, Rolinho Hoje um casal Me fez lembrar Aquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor E acabar de vez com essa dor E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai Está Toda a paz do nosso amor E na guitarra Da filúcio Hoje um casal Me fez lembrar Nós dois Aquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai Estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai Estar Toda a paz do nosso amor No fim do arco-íris vai Estar Toda a paz do nosso amor Estar Toda a paz do nosso amor Estar Oh, sacio! Oh, baby fala comigo Tô com saudade até das brigas de amor Oh, baby estou se vestindo Eu tô sofrendo e tô chorando de dor Oh, baby fala comigo Tô com saudade até das brigas de amor Oh, baby estou se vestindo Eu tô sofrendo e tô chorando de dor Oh, amor Sozinho! Oh, baby! Coração de quem ama sofre tanto sozinho Sem teu carinho longe de você Faço os dias lembrando o gosto do seu beijo Bata meu desejo, volta e vem me ver Coração de quem ama sofre tanto sozinho Sem o teu carinho longe de você Faço os dias lembrando o gosto do seu beijo Bata meu desejo, volta e vem me ver Baby fala comigo Tô com saudade até das brigas de amor Oh, baby estou se vestindo Eu tô sofrendo e tô chorando de dor Oh, baby fala comigo Tô com saudade até das brigas de amor Oh, baby estou se vestindo Eu tô sofrendo e tô chorando de dor O coração de quem ama sofre tanto sozinho Sem teu carinho longe de você Faço os dias lembrando o gosto do seu beijo Mata meu desejo, volta e vem me ver Coração de quem ama sofre tanto sozinho Coração de quem ama sofre tanto sozinho Coração de quem ama sofre tanto sozinho Sem o teu carinho longe de você Faço os dias lembrando o gosto do seu beijo Mata meu desejo, volta e vem me ver Oh! Baby fala comigo Tô com saudade até das brigas de amor Oh, baby estou se vestindo Eu tô sofrendo e tô chorando de dor Oh, baby fala comigo Tô com saudade até das brigas de amor Oh, baby estou se vestindo Eu tô sofrendo e tô chorando de dor Oh! É a sua primeira Vamos lá Minha sucesso aqui Minha suço senha Nossa Senhora Ô, paixão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Nossa Senhora Nossa Senhora Mesmo não sabendo Quem está com o outro Eu vou te amar Pra dar Sozinho E aí O sol lá fora Quintinho debaixo do Tu me for, sozinho, sozinho Eu só queria poder lhe dizer o quanto eu te amo Te amo, eu amo, eu amo Eu não consigo te esquecer, está vazio sem você Quanto mais eu sinto falta me dá calafrios Eu não consigo te esquecer, está vazio sem você Quanto mais eu sinto falta me dá calafrios Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Eu vou te amar Oh, paixão ferrado Obrigado, moça Tu cobertou Sozinho, sozinho Eu só queria poder lhe dizer o quanto eu te amo Eu amo, eu amo Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Eu vou te amar Choro, tudo que tiver que chorar Choro, mas isso um dia vai passar Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Choro, mesmo eu sabendo que está com o outro Eu vou te amar Eu vou te amar Ela é meu amor Eu vou ficar com ela, sei de onde for Louco apaixonado Seu beijo me enlouquece, quero seu amor Ela é meu amor Eu vou ficar com ela, sei de onde for Louco apaixonado Seu beijo me enlouquece, quero seu amor E morena, paixão Me pisa, me humilha, me deixa no chão Ela é um avião E eu sou o piloto do seu coração Morena, paixão Me pisa, me humilha, me deixa no chão Ela é um avião E eu sou o piloto do seu coração Ela é meu amor Eu vou ficar com ela, sei de onde for Louco apaixonado Seu beijo me enlouquece, quero seu amor Ela é meu amor Eu vou ficar com ela, sei de onde for Louco apaixonado Seu beijo me enlouquece, quero seu amor Eu só vi de longe Mas logo descobri que se chama Solange Me deixou assim Desfiado no seu beijo, faz parte de mim Só vi de longe Mas logo descobri que se chama Solange Me deixou assim Desfiado no seu beijo, faz parte de mim Quem gostou Joga a mãozinha pro céu Joga a mãozinha pro céu Vai, gente Valeu, moçãs Isso foi Rony Marcos Obrigado, obrigado, meu carinho Obrigado pela presença Valeu, valeu Tchau, 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 tchau Aquele tchauzinho assim, ó Dá uma mãozinha pra cima Dá uma mãozinha pra cima Os guardinhas no forró Opa Nossa senhora Aquele remoladinho pra moçada na tripa final Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Os imperadores do forró Amor bandido Amor sem juízo Me fez sofrer Brincou comigo Amor bandido Amor sem juízo Me fez sofrer Brincou comigo Depois que ela se foi Eu nunca mais pedi Meu Deus do céu Eu neguei o coração Aos braços de outro alguém Ela jogou fora Tudo que eu sempre quis Nosso amor que era tão lindo Mas ela não foi feliz Coração de diamante Tão difícil amolecer Foi embora só pra me fazer sofrer Amor bandido Amor sem juízo Me fez sofrer Brincou comigo Amor bandido Amor sem juízo Amor sem juízo Amor sem juízo